O Balanço Geral agora volta a falar do caso, esse caso sério do casal encontrado morto dentro de casa no fim de semana aqui na cidade de Itajaí. A casa onde eles moravam foi furtada na madrugada de hoje. Juliana Senne está por lá e traz as informações. Boa tarde, Ju. Oi, Moisés. Boa tarde pra você. Olha, a polícia militar prendeu quatro homens hoje aqui em Itajaí pelo crime de furto e receptação lá no bairro Cordeiros. Mas o que chama a atenção é o local em que eles tinham cometido esse furto. Essa residência que fica aqui no bairro Espinheiros, local onde morava aquele casal que acabou sendo assassinado no fim de semana, no sábado, e que a gente mostrou aqui no BG. De acordo com a polícia militar, na madrugada de hoje, as guarnições foram acionadas pela Central Regional de Emergências para atender essa ocorrência, em que uma motorista de aplicativo foi chamada para fazer uma corrida. Nessa corrida, quando ela chegou aqui nesse local, ela reconheceu essa residência como sendo a casa onde havia acontecido esse duplo homicídio alguns dias atrás. E enquanto aguardava os passageiros, ela visualizou mais dois homens saindo de dentro dessa casa com alguns objetos do local, como bolsas contendo diversos objetos pessoais, dois televisores, entre outras coisas que estavam na casa. Depois de entrarem no veículo de aplicativo, exigiram que essa condutora levasse até uma rua que fica no bairro Cordeiros. Lá no local, já havia um veículo, um Passat de cor prata, esperando no local para fazer esse transbordo dos objetos furtados. Ainda, essa motorista informou que havia escutado os autores do crime, dizendo que um deles seria o dono de um bar na Vila da Miséria, ali no bairro Cordeiros. As guarnições em rondas identificaram esse veículo, com as mesmas características, em um local bem próximo ali do bar. No local foram abordados os homens, com eles foram encontrados dinheiro e também os objetos furtados dessa casa. Os autores foram reconhecidos, assim como as bolsas e os objetos e também o cobertor utilizado para cobrir as duas TVs, os dois aparelhos de televisão. Os autores informaram aos policiais, olha só a audácia, que entraram nessa casa, separaram os objetos, comeram a comida que estava na geladeira e até chegaram a dormir no local, enquanto aguardavam a chegada do resgate, que chegou depois com essa motorista de aplicativo. Um dos autores chamou então esse veículo do aplicativo, pela conta dele, para tirar essas pessoas do local e levar até uma rua no bairro Cordeiros. Então lá a polícia conseguiu fazer essa prisão e também recuperar, portanto, os objetos dessa casa aqui que nós estamos mostrando, que infelizmente foi um cenário triste de um duplo homicídio que aconteceu aí na madrugada de sexta para sábado. A gente mostrou aqui no BG, inclusive, imagens em primeira mão aí da família, né, da esposa e do marido chegando na residência. E depois eles foram então abordados aí por um ou por mais criminosos, a gente ainda não tem essa informação, que acabaram cometendo esse crime, né. O casal, a gente relembra, é o Pedro Ramiro Souza, de 47 anos, e a Suzy Mara Gonçalves Souza, de 42 anos, que além de morar aqui, no bairro Cordeiros, eles tinham também um comércio, eram empresários, tinham uma loja de decorações e também venda de PVC, lá no bairro Cordeiros. Então, eram empresários aqui na cidade. Os corpos do casal foram encontrados pelo filho, né, de 24 anos. A informação que a gente teve de familiares é que o rapaz de 24 anos é filho dessa mulher que acabou morrendo, e o outro não era o pai biológico, mas foi criado por essa vítima, né, pelo Pedro, que acabou sendo assassinado também aqui na residência. Então, a gente continua acompanhando esse caso, mas realmente foi uma audácia dos criminosos, né, porque essa residência, ela está sendo acompanhada de perto, não só pela polícia militar, que faz rondas por aqui, mas também pela polícia civil, que abriu um inquérito policial. A gente falou já com o delegado, ele já está ouvindo testemunhas, mostramos ele aqui nessa semana acompanhando a perícia, né, da polícia científica no local. A informação é que o casal, a gente lembra, morreu por asfixia, né, não teve o uso de faca, nem de arma, né, de fogo. Foi um crime, assim, que assustou bastante pela violência. O casal foi encontrado no quintal, ambos caídos, estavam com as mãos amarradas, também estavam aí com a boca amordaçada. Então, foi um crime bastante chocante e agora ainda mais essa situação aí que aconteceu ontem, né. Volto com você no estúdio. Obrigado, Juliana Senne, com todas as informações atualizando esse crime bárbaro que aconteceu aqui em Itajaí no último fim de semana. Claro que essa história aí, para muita gente, está muito mal contada essa história, está enrolada demais. E agora, claro, a polícia civil já investigando, montando esse quebra-cabeça. Você vê aí a foto do casal, até que relativamente jovens, o casal que tinha a loja de decorações e presentes aqui no bairro Cordeiros, na cidade de Itajaí, as câmeras de monitoramento, gravando algumas imagens importantes que vão ajudar a polícia civil a desvendar o mistério desse crime que acabou tirando a vida de forma bruta ainda. A gente trouxe aqui no Balanço Geral como esse casal foi morto de uma forma muito bruta, asfixia, estrangulamento. Ou seja, a polícia civil já está trabalhando, montando o quebra-cabeça para desvendar. Quem matou esse casal? Por que esse casal foi morto aqui em Itajaí no último fim de semana? E a gente vai seguir acompanhando aqui no Balanço Geral o desenrolar de toda essa história.